Sempre acha que a tecnologia fica ainda melhor quando transforma o nosso dia a dia. E nessa edição da CES, deu para ver que vamos ter muita novidade chegando, por exemplo, para os cuidados da saúde. Essa foi uma área que cresceu bastante aqui em Las Vegas esse ano. Vamos conferir agora o que de automóveis fez na CES desse ano. Mas ainda tem mais novidade nesse setor por aqui. Super interessante esse conceito que a Honda trouxe para Las Vegas. Além do design super impactante, esses elétricos chamam a atenção por conta de um novo formato das baterias. Nesses carros elas são super finas e mais leves. Com isso ocupam menos espaço e abrem possibilidades novas para o desenho dos automóveis. Dos automóveis para inovações, que estão trazendo recursos novos para objetos que já fazem parte do nosso dia a dia. Acompanhe. Para começar, tem os já famosos óculos da parceria entre Ray-Ban e a Meta, dona do Facebook. Eles já estão à venda em lojas aqui nos Estados Unidos, mas ainda assim chamaram muita atenção na CES. Para experimentar, o jeito foi encarar a fila. Ao contrário dos primeiros óculos inteligentes, como os malfadados Google Glass, esses aqui parecem óculos comuns. Só que dá para ouvir música, tirar foto, fazer vídeo, mandar mensagem de texto e até ligações telefônicas. Você pode pedir tudo para a inteligência artificial da Meta. Claro que tudo isso só é possível porque os óculos se conectam via Bluetooth ao celular, que faz todo o trabalho pesado. Olha esse tapete metálico. A invenção de uma empresa da Coreia do Sul promete limpar a sola do sapato para evitar que a sujeira da rua entre em casa. Um sensor a laser identifica a chegada da pessoa. O tapete, então, aciona uma sucção, que teoricamente livra a sola do sapato da poeira da rua. A sujeira é levada para esse aparelho. É um aspirador de pó para a sola de sapato. No cartaz, eles mostram o que foi acumulado por um desses tapetes colocados em uma estação de metrô. Um setor que cresceu muito nas CIES desse ano foi o que mostra aparelhos inteligentes de saúde. São recursos sofisticados que cada vez mais podem chegar às nossas casas para monitorar as funções do corpo. Vamos ver. Ou, nesse caso, da mente. Essa espécie de bandana promete estimular os neurônios do córtex pré-frontal do cérebro. Segundo o fabricante, que também é da Coreia do Sul, o equipamento é usado em hospitais por lá e também virou queridinho de atletas profissionais. Essa estimulação dos neurônios é feita por uma corrente elétrica nesses eletrodos e resulta, segundo a empresa, em níveis melhores de sono, de relaxamento e de concentração. Esse outro sensor aqui é a criação de uma empresa francesa. É um tudo em um. Tocando nos sensores, você tem sua temperatura, oxigenação, pressão arterial, seus batimentos cardíacos e até seu nível de digestão monitorados. Já essa cama tem uma tecnologia bem bacana. Não à toa, foi escolhida como um dos destaques pela própria organização da feira. Ela usa feixes de laser para monitorar a coluna vertebral. A partir daí, o colchão é capaz de acompanhar todos os sinais vitais e até se você está em sono profundo ou não. Ela é especialmente indicada para idosos, já que caso a pessoa tenha algum problema durante o sono, a própria cama avisa o responsável imediatamente via aplicativo no celular. Hora da estética. Essa máscara é super bacana. Ela usa LEDs que geram uma luz vermelha e outra azul. Segundo o fabricante, a luz vermelha ajuda a prevenir e suavizar rugas. Já a luz azul serve para eliminar bactérias e impurezas e acabar com a acne. O produto já está à venda aqui nos Estados Unidos por 300 dólares ou algo perto de 1.500 reais. Eu ia fazer essa matéria só falando de tecnologias que estão transformando objetos do nosso dia a dia, mas não resistir. Vejam o que eu encontrei pelo caminho. Cachorro robô já não é tão novidade assim. Mas essa empresa chinesa mostrou esse aqui, que chama a atenção para a capacidade de subir degraus. Já o irmãozinho menor faz movimentos que lembram muitos cães de verdade. Ele até fica de patas para cima, parece que pedindo carinho na barriga.